Fala, galera! Tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. O ano do recorde dos recordes desse time. Foram mais de 70 aprovações entre estaduais e federais de medicina do Brasil. Fica comigo depois da vinheta porque você vai conhecer a história da Maria Carolina Moneró, aprovada na medicina da UFI e mais conhecida nesse time como Mia Chará. É a primeira entrevista de Maria Carolina pra Maria Carolina. Vambora! Com vocês, Mia Chará, Maria Carolina Moneró. Minha filha, começa, né, dona aquele oi de miss. Oi, gente! É, eu quero saber o seguinte. Quando a aprovação acontece, vocês esperaram tanto por esse momento, parece tão inacreditável que finalmente o final feliz chegou, que existem alguns rituais a serem cumpridos pra essa ficha cair. O que que representa hoje estar sentadinha aí gravando a sua entrevista dentro desse ritual? Pô, muita coisa. Porque são anos vendo as entrevistas com os aprovados, treinando, assim, tipo, cara, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar falando com a Carol, assim. E aí várias vezes eu já dormi pensando, assim, na entrevista, treinando o que que eu vou falar, pensando na minha história, assim, o que eu vou falar. É muito importante. E como é que entrou essa história da medicina na sua vida? Então, eu era muito boa em matemática na escola. Aí todo mundo ficava falando, ah, sabe matemática, vai fazer engenharia. Só que eu odiava matemática. Aí, e tipo, meus pais sempre trabalhavam em escritório, assim, e tal. Eu falei que eu não queria isso pra minha vida. E aí eu, tipo, pensei, cara, se eu for fazer engenharia, a probabilidade de eu acabar num escritório igual a eles é muito grande. Falei, cara, então não tem como. Aí veio a medicina, eu sempre gostei muito de Grey's Anatomy. Aí eu fui meio que inspirada, assim, aí eu falei, ah, eu vou fazer medicina. E isso foi em que época da sua vida escolar? Segundo pro terceiro ano. Ok. Como é que era a minha chará aluna de escola? Era nerd? Era mediana baladeira? Era a vagabunda total? Como é que era? Não, era mediana, era mediana. Nunca foi a nerd morra? Não. Mas, assim, tipo, fiquei de recuperação uma vez. Era estudiosinha, vai. É. Tá, vamos honrar nosso nome aí hoje. Não, assim, eu acho que, assim, eu não estudava muito, mas eu fazia o mínimo pra passar, entendeu? Tá, e aí o mínimo pra passar já não tá de acordo com ser uma vestibulanda de medicina de alta performance e ser aprovada numa pública. Então, talvez essa tenha sido a primeira desconstrução de quando você entendeu a profundidade do buraco chamado vestibular de medicina? Com certeza. Foram várias etapas, né? Essa foi uma. E aí, como é que foi essa primeira virada aí? Que tipo de mudança você teve que encarar? Então, quando eu comecei meu terceiro ano, eu tive... Eu sabia que era muito difícil passar pra medicina, porque o meu colégio era um colégio muito bom, assim. E me falaram que no ano acima só tinha passado uma pessoa em medicina pública. Aliás, isso é uma coisa que tá muito comum, né? É raríssimo hoje a gente ter um aluno que tá sendo aprovado. Pode ser o mais nerdzão, assim. Uma escola, nível Brasil, que tenha uma média significativa e não simplesmente pontos fora da curva já aprovados diretamente do ensino médio. E tem alguma análise a ser feita aí. Porque se o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, me parece estranho o baixíssimo índice de aprovações pra medicina pelo Enem diretamente do ensino médio. Temos uma análise a se fazer aí, né, Brasil? Realmente. E aí eu falei, cara, eu não sou top dos tops. Então, assim, eu não vou passar no terceiro ano. Aí, cara, eu realmente aproveitei meu terceiro ano. Tipo assim, fui pras festas. Fui pra Gandália. Fui mesmo. Como é que vocês chamam as festas? Calango. Calango. Fui pra Calango. Fui pra festa junina do meu colégio. Porque eu, tipo, estudei no meu colégio desde que eu era pequenininha, assim. Então, pra mim... Qual era o colégio? Santo Inácio. Santo Inácio. Então, pra mim, tá saindo, assim... Tipo, era muita emoção. Porque era o lugar que eu tava a minha vida toda, assim. Então, eu falei... Era despedida, caramba. É. É. Eu falei, não, eu vou aproveitar esse meu ano de colégio. Porque, assim, a chance eu passar é muito pequena. Então, eu vou aproveitar. E você não fez nenhuma preparação especificamente voltada pro vestibular de medicina ao longo do ensino médio. Não, eu tentei entrar em cursinho. Porque todo mundo falava assim, só passa se entrar em cursinho. Aí, eu comecei a entrar em um e no outro, não sei o quê. Só que eu não consegui dar conta. Sim. Porque o colégio já tinha muitas horas de aula. É. E o que acontece também é que, muitas vezes, o aluno do ensino médio, ele vai fazer o cursinho pré-vestibular que tá focado pro aluno que já terminou o ensino médio. Então, é meio que você tentando no seu pezinho 33 de baby ensino médio, se organizar num sapato 38. 38, então, não rola, porque aí a carga horária não combina, a linguagem não combina, né? São outras demandas, total. Eu também acho maior furada isso. O aluno que tá, imagina, primeiro, segundo ano de ensino médio, se metendo em intensivão de pré-vestibular. Aqui no Foco, a gente não aceita, por exemplo, aluno de primeiro e segundo ano pra vir fazer as turmas regulares, né? O ensino médio precisa de algo que seja para o ensino médio. Então, é isso. E aí, passou o terceiro ano e como é que foi essa primeira experiência, assim, de ir lá e fazer Enem, UERJ, enfim? Eu não tava com esperança mesmo, assim, e a minha mãe ficava no meu pé, tipo assim, cara, você tem que estudar mais, você vai fazer vestibular de medicina, você tem que estudar mais. Eu falei, mãe, eu tô aproveitando o meu último ano, não sei o quê. E ela não aceitou muito bem isso, entendeu? Ela queria que eu tivesse estudado mais. Aí, beleza, teve o primeiro Enem, não lembro como é que foi, tem muitos anos já. Foi ruim. Não foi tão ruim, não foi tão ruim, mas... É, nunca é assim, né? Na verdade, não é que foi ruim. Dá ruim para a medicina. É sempre assim. Era tipo assim, passava pra tudo. Exato. Só não passava pra medicina. É isso aí. E isso a gente tá falando de que ano? Esse terceiro... 2018. E aí, 2019, o ano pré-pandemia, foi o teu primeiro ano de cursinho. Foi. E aí, o que você encarou aí nesse primeiro ano de cursinho, assim? O que mudou? Então, mudou um pouco porque eu já não tava mais na escola. Eu não tava mais estudando pras provas da escola, que era o que eu tava fazendo no terceiro ano. Até porque a escola tinha prova discursiva de, tipo, filosofia, assim, então eu tinha que estudar mesmo filosofia e tal. Nunca era tão bom até recuperar, fiquei em recuperação no último ano em filosofia. Eu comecei a ver como era estudar pra vestibular, que era muito diferente. Então, na minha cabeça, assim, tinha as aulas do curso lá. Eu não assistia todas, porque eu acho que eu falava assim, não, não preciso dessa matéria, eu não vou estudar. Tipo, eu ficava vendo as aulas mais importantes, às vezes as aulas, só que eu gostava também, porque eu tinha umas aulas que eu não gostava. É, existe uma diferença entre as mais importantes e as menos rançosas. É. Aí, eu assistia essas aulas, fazia exercício e tal, mas, cara, tipo assim, eu não sabia o que eu tava fazendo. Não sabia. Tipo, eu tava estudando... Você tava naquele pilotão automático, tipo, sair da escola, tô fazendo cursinho. Não, Carol. Tô fazendo cursinho. Você não tem noção do que eu fazia. Eu fazia as questões do cursinho e tal. E aí, quando eu errava uma questão, e era por conteúdo, eu anotava numa listinha, questão tal, conteúdo tal, pra eu estudar o conteúdo. E, tipo, a lista era gigante. E nunca mais essa lista era visitada. Não, até era, só que eu nunca conseguia completar. Lógico. Porque eu estudava um pouquinho, aí fazia mais questão, a lista aumentava. Lógico. É um erro muito amador. Ontem à noite, uma aluna aqui do Foco me mandou uma mensagem e falou assim, Carol, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, oh my god, o que aconteceu? Não, porque eu vi uma menina na internet que foi aprovada e ela falou que a chave do sucesso foi fazer 100 questões por dia. Eu mal dou conta de 40. Me ajuda a fazer 100 questões por dia? Meu, a girafada foi violenta. Eu falei assim, então, a partir de agora, a sua mentora é essa menina que você viu. Porque, ai de você, que por ter sido aprovada na UF, me invente de virar guru de Instagram, ensinando o aluno a ser aprovado. Não, não é. Porque essa mania está insuportável. Eu entendo que a galera precisa fazer o dinheirinho dela. Mas vai fazer uma monitoria, né, vamos calçar a sandalinha rosa neon da humildade. O nego é assim, ele se aprova, aí ao invés de ele compartilhar a história dele na humildade pra inspirar outras pessoas, que é o objetivo do que a gente faz, por exemplo, aqui na entrevista, ele vira PHD em como aprovar vestibulandos de medicina. E, gente, você tem noção do peso da responsabilidade que é isso? A menina acreditou que, tipo, só dá pra ser aprovada fazendo 100 questões por dia. Eu falei, hello, senta aqui. Vem cá aqui do lado da titia. Você realmente acredita que todos os aprovados do foco faziam 100 questões por dia? Porque, assim, fazer 100 questões por dia, dependendo do seu nível na jornada, não é impossível, não. Dá pra fazer até mais. A parada é a seguinte. O que que você faz a partir dos erros identificados nessas 100 questões? Porque uma lista de questões só tem um puta valor em aquisição de performance se te fizer errar. Se você não tá errando mais de 20% das questões daquela lista, ela tá abaixo do nível de desafio que ela precisa te proporcionar. Você tá estudando dentro da sua zona de conforto e dentro da zona de conforto não tem crescimento. Você tem que fazer uma lista pra errar. E aí não é só fazer. Porque o tempo de ter que ir lá, igual você falou, identificar o motivo do erro, estudar, tirar dúvida, marcar monitoria, aprender aquela porra de verdade, cara, esse tempo aí, cara, ele é um tempo ingrato. Ele é um tempo ingrato. É o famoso estudo que não rende, mas é o único estudo que efetivamente te tira do patamar que você se encontra no presente. Então, assim, a menina, nossa, é mesmo, né? Então tá bom, então tá bom, né? Então vambora, vamos voltar aí pro prumo, vamos nos situar novamente. Coisas como esse exemplo que eu acabei de dar, aconteceram ao longo dessa trajetória, assim, de você tentar buscar um milagre, de você tentar buscar um atalho, de você querer meio que ouvir a dica X, Y, Z e tentar ver se cabia pra você, ou você foi uma pessoa que conseguiu se manter lúcida e centrada? Não, nesse sentido, sim, consegui me manter lúcida e centrada, só nesse sentido, né? Deu uma pirada, né? Mas sabia quem ouvia? É, eu não tinha muito a quem ouvir, pra falar a verdade. Nessa altura do campeonato, lá em 2019, eu estava um pouco abandonada, porque o foco medicina não tinha entrado na sua vida. Não tinha, não tinha. O que que entrou primeiro na sua vida? A pandemia ou o foco medicina? A pandemia. E aí, como é que foi? E aí, foi foda. Porque 2020, eu comecei a fazer uma particular de medicina. Vixe! Presencial. E aí, veio a pandemia. Aí, muda tudo. Foi, tipo assim, tive um período de medicina online, que eu acho ridículo, porque não tem como ter medicina online. Não tem como, assim. E aí, eu estava pagando um dinheirão de mensalidade, assim, pra ter uma aula online de medicina. E aí, eu conversei com meus pais. E você estava numa faculdade que você não queria. Não. Porque isso pesa também. Porque a galera que enfrentou medicina online na pandemia, e estava numa faculdade que queria... É diferente. Chupou esse limão. Mas no teu caso, somou, somou ali o ruim com o desagradável, e aí você falou, não é isso que eu quero. É, foi mais... Eu acho que naquele momento, eu acho que eu não estava nem tomando mais minhas decisões. Mas, tipo assim, foi meio que os meus pais decidiram que eu ia fazer uma particular, e aí eu aceitei, fui fazer. E aí, foi meio que os meus pais decidiram que eu ia trancar a faculdade no primeiro período, né? Eu só fiz um período e tranquei. E aí, beleza. Aí, eles falaram, volta pra estudar, volta a estudar pro Enem, e beleza. Mas foi beleza? Não foi. Porque, assim, quando a gente vai... Quando a gente vai rememorando os fatos, parece que realmente são páginas que eu viro. Virei, pum, beleza. Virei, pum, beleza. Não foi beleza. O que que já rolou aí? Pandemia, lockdown, uma expectativa ali que se desmoronou, e ter que catar os caquinhos e voltar a ser vestibulanda, que é o que a maioria das pessoas ainda diz como viver no limbo. Você não é nada, né? O que é um caô, né? Você é vestibulanda com muito orgulho. Mas... Como é que foi essa retomada? Cara, foi muito ruim. Tipo, no meio de 2020 pro final, não era ninguém, assim. Não consegui estudar, não consegui fazer nada. Eu comecei a ter crise de pânico. Minha saúde mental, assim, foi pro caralho. Imagino. Sabe? Aí eu tive que voltar a fazer terapia, que eu tinha parado justamente pra cortar gasto, pra entrar na faculdade. Aí voltei pra terapia, comecei a trabalhar isso. E 2020, assim, não consegui estudar nada. 2020 foi meio que se reerguer. Se reentender. Foi. Foi uma... Sobreviver. É. Foi muitas reviravoltas, assim, na minha vida. 2020. E 2020 também teve um marco forte, que meio que geralzão aí, né? Que era assim, quando a pandemia começa, a gente ainda tem uma falsa esperança, porque a gente quer saber tudo, a gente quer ser o fodão, o controlador de tudo. Não, isso vai ser rápido, vai. Dois meses a vida volta ao normal, queridos. E aí não acabava, e não acabava, e não acabava, e não acabava. E o negócio rendeu, reveillon, hello 2021, e nós tudo de pandemia ainda. Então a gente teve que, né, entender que realmente controle era uma coisa bem limitada. Que a gente tinha controle sobre poucas coisas, e dentre elas, sobreviver e cuidar da nossa saúde. É, mas eu ainda não tinha noção disso nessa época. Tava assim, perdidaça. E aí veio 2021. É. Aí, primeiro assim, no final de 2020, que o Enem de 2020 foi 2021, né? Sim. Então, final de 2020... O ERJ nem teve 2020. Foi 2021, né? O ERJ ficou pra julho de 2021. Então 2020 foi realmente assim, o ano que quase aconteceu. A gente teve a impressão assim, ele prometeu que ia rolar, mas rolou mesmo só no ano seguinte. Exato. Aí eu não estudei nada em 2020. Chegou no final do ano, eu falei, cara, agora eu preciso, o Enem tá chegando, preciso estudar. Aí, e eu tava assim naquela, não, vou estudar sozinha, não vou mais entrar em cursinho, vou estudar sozinha, já tenho capacidade de estudar sozinha. Aí eu vi que não dava certo, né? Última moda do momento também, né? Cursinho é só enganação, só querem roubar seu dinheiro. Tipo, você conta sozinho, faz uns fóruns aí na internet, uns grupos de estudo, uns métodos de estudo, vamos que vamos, o cursinho é bobagem. Não consegui. O cursinho errado realmente é furado. Não consegui mesmo, assim, aí eu falei, não, tenho que, tenho que me ajeitar aqui, porque não tá dando desse jeito. Aí, final de 2020, eu entrei no cursinho que eu fiz em 2019, fiz com a reta final Enem deles, fiz o Enem, foi uma merda, tipo, foi o pior Enem que eu fiz, esse de 2020. É, passei mal no dia, minha nota da redação caiu absurdamente, foi horrível, assim, então, eu nem cheguei a olhar a SISU, não cheguei a olhar nada, porque eu sabia que não ia dar. E aí, 2021, eu tinha entrado em outro cursinho, antes de vir pro Foco, que era pra UERJ, que a UERJ ia ser em maio, sei lá. Em julho. Ah, não, maio, mas aí adiou de novo. Sim. Aí eu tinha entrado nesse cursinho. Aí, eu vi o Foco. E quando a gente vê o Foco, é muito difícil a gente desver. Realmente, isso aí é uma coisa, assim, é tipo paixão mesmo. A gente vê o Foco, assim, pá, viu o Foco? Não dá mais pra gente se contentar. É, é com... É mesmo. Não, é difícil, eu te entendo. Isso me aconteceu, eu fui picada por esse Aedes também. Aí eu vi que eu assisti, tipo, muita aprovação na UERJ, eu falei, cara, tem que vir pra cá. Isso não pode ser coincidência. Pois é. O sucesso deixa pistas, minha mãe sempre me disse. E aí eu saí desse cursinho, a minha mãe chegou até a pagar uma mensalidade do cursinho que eu tava fazendo, ela deixou pra lá, eu falei, não, vamos pra esse, vamos pra esse. Aí eu fiz o reta final, entrei pro reta final. Aí comecei ainda, não tava no... No pique, né? não tava, não tava. E as aulas eram gravadas, e tal, não conseguia. Tipo, eu assistia as aulas, fazia os exercícios. Você não tava bem? Não tava, não tava. É, você ainda tava na ressaca do 2020. É, aí teve a diamento, aí primeiro mudou tudo, né? Não é mais discursivo? É. Discursivo? É, mentira. Pois é, pra mim não foi um grande baque, porque eu já, eu tava um pouco off do vestibular. Então não tava assim, caraca, eu tava estudando pra discursivo, e em termos de conteúdo não era nada tão diferente do Enem, né? Então, lá vai. Deu uma desesperada, porque era um modelo que eu nunca tinha feito, né? Pois é, então, como eu já tinha feito o Enem, já tinha feito o Erge, deu uma desesperada sim, mas aí vocês fizeram aquela live que... Aquela é memorável, né? Que num dia, num ver o dia... Catou todo mundo e falou, cara, a gente tá junto, pro que der e vier, se mudar, a gente vai mudar, e se adiar, a gente vai estar junto e a gente vai até o final. E foi, cara, eu acho que é um dos momentos, assim, da história, né? Do time, que eu lembro com mais carinho. Na época, com um pouco de desespero, mas hoje com muito carinho, porque foi muito bonito, assim, a gente realmente ter que praticar o que é o espírito de um time, né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Eu falo que os clichês são muito poderosos, na vida. O problema não é o clichê. O problema é que as pessoas falam os clichês, mas elas não vivem os clichês. E a gente viveu o nosso clichê ali. Ninguém não arda a mão de ninguém. Foi muito foda. Foi. Muito foda. E eu acho que isso, talvez, tenha sido um momento, também, que eu tenho uma memória, especificamente, de quando a gente passou a se conhecer, né? Que foi da sua retomada. Foi, acho que você ter falado, assim, cara, eu tenho que ser excelente, vai ser difícil, mas eu posso, e eu vou ter que, eu vou ter que redescobrir uma Maria Carolina aqui dentro, que tem a capacidade de encarar o que tem pra ser encarado. Não vai dar pra fugir, as pontes foram queimadas, a particular não é mais uma opção pra mim, eu sei que lá não é o meu lugar, e, gente, não tem nada de errado se for o seu, tá? mas cada um sabe o que é o seu sonho. E a gente tem que ter muita honestidade de assumir isso pra gente. E aí você falou, tá bom, agora é diferente, agora vai. É, aí eu falei com você, desesperada, falando, cara, eu preciso entrar no preparatório completo, não sei o que, tipo, me dá uma vaga. Aí você me mandou o telefone do Rodrigo, eu falei com o Rodrigo e tal, aí consegui me matricular no Foco online. E aí, cara, quando eu entrei pro Foco, tudo mudou, assim, tudo, tudo. Tipo, eu entrei no Foco uma pessoa e tô saindo outra, assim, eu tenho total noção disso. Teve uma mentoria com o Rodrigo que foi, assim, muito importante pra mim, que foi quando eu, tipo, realmente, assim, falei, não, então, é isso que eu quero mesmo, assim, eu vou bater no peito e falar, não, eu quero entrar numa pública, não vou me submeter de novo a entrar numa particular e ter que ficar, batalhando e ter que, tipo, me preocupar com dinheiro, não sei o que, com essas coisas, não quero mais. E aí foi numa mentoria com o Rodrigo que eu, tipo, tive essa sacada, assim, cara, é isso, é meu momento, é minha faculdade, é minha vida e me apossei disso, assim, e falei, não, agora eu vou até o final, eu vou até passar numa pública de medicina. E esse processo durou um ano e meio, porque você entra no Foco depois dessa UERJ de julho, no preparatório completo, né, ali já rola uma trave, que eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, e vem 2022 grandona, grandona, às vezes um pouco choxa, anêmica, capenga, mais grande, com uma mentalidade de quem não tava mais negociando com fracasso, né, lidou com questões de saúde delicadas, precisou em muitos momentos pedir socorro emocional, dizer, tá pesado, chorar um pouquinho, pouquinho? É. Mas tava grande, sabe? Tinha feito essa mudança que a gente fala tanto, que é a virada, as pessoas me perguntam, o que que é essa tal virada de chave que você sempre fala em toda entrevista, e eu falo, é uma mudança de mentalidade que é muito única pra cada um, cada um sabe o que tem que ser mudado, né, às vezes é corrigir um excesso, e às vezes é tracionar uma falta, vem, dá mais, você tem mais pra dar, então não existe a virada de chave como a receita universal, mas cada um tem a sua, e essa virada de chave aí de 2021 foi muito importante porque foi ela que fez você passar por tudo que precisou ser vivido em 2022 e sair de 2022 aprovada. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, que aprendizados, que experiências na prática você viveu ao longo desse último ano e meio que mudaram radicalmente os seus resultados, te fizeram entrar na briga, te fizeram realmente ser uma vestibulanda de medicina competitiva e culminar com aprovações, você escolheu a UF, mas você estava aprovada em dezenas de universidades no Brasil inteiro, então realmente foi um resultado extraordinário. Então eu queria que você contasse isso, porque eu acho que aí tem um momento que você vai lembrar quando assistia às entrevistas que a gente ama conhecer a história das pessoas, né, os baixos, os perrengues, mas a gente quer muito encontrar um ponto de inspiração na história das pessoas que é, caraca, quando que esse jogo virou? É, então, não é assim, cara, essa data que virou, não, primeiro foi entrar no foco, que eu comecei a ver como é que era estudar pra vestibular, como é que era ter a mentalidade de vestibulando e tal, tipo, até eu poder conversar com outras pessoas sobre isso, porque eu não tinha muito com quem falar sobre isso, porque todos os meus amigos já estavam na faculdade, então eu não tinha muito uma válvula de escape pra conversar sobre isso, então o foco pra isso foi, tipo assim, sensacional, porque eu conheci um monte de gente maravilhosa, que são meus amigos até hoje, que a gente conversava muito sobre isso, assim, eu desabafava, e eu sentia realmente acolhida, que assim, aquela pessoa sabia do que eu tava falando, então isso foi muito importante, e assim, em 2021 eu senti que eu tive um, como é que fala, um crescimento muito grande tecnicamente, tipo, que eu soube estudar o que eu realmente precisava estudar, tipo, que eu aprendi a fazer o autodiagnóstico, né, com a Carol, e eu vi realmente que eu precisava estudar, eu foquei naquilo, e realmente aprendi o que eu precisava aprender, só que eu acho que em 2021 eu ainda não tinha a mentalidade, a confiança, pra passar. eu acho que não era a mentalidade, eu acho que a mentalidade já tava certa, eu acho que você ainda não tinha equilibrado o pilar técnico com o pilar emocional, tipo, o pilar técnico fez quando você chegou, e o pilar emocional ainda tava, você ainda não acreditava, você ainda não tinha confiança potencial, sabe, faltava isso, você tava em construção, faltava ainda esse equilíbrio, né, esse equilíbrio foi vindo ao longo de 2022. É, e tanto que eu fui pro Enem de 2021, não, não tendo uma confiança, assim, tipo, caraca, esse é meu ano, não fui, porque, até pelos meus resultados, porque eu não tava atingindo resultados ainda, que eram considerados ideais, né, então, até tive mentoria com o Rodrigo também, e aí ele falou, tipo, ah, já vi muita gente passar com os resultados que você teve, assim, mas realmente eu não tava, assim, tipo, cara, você tem tudo pra passar, ainda não tinha, e aí você também não acreditava, e aquilo, ah, tá, pode ser que dê certo, mas você não acreditava, e quando a gente não acredita, a gente também não se coloca no momento da prova com a força, né? É, mas uma coisa engraçada que eu cheguei a falar com você, que nessa prova eu saí tranquila, da de 2021, eu saí tranquila, tipo assim, ah, eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz a prova bem, não aconteceu nada, porque na outra prova eu tinha passado mal, nessa prova foi tranquila, fiz o que eu tinha que ter feito, não deu nada de errado, então é isso, acabou. O caminho é esse? É, e aí tanto que eu bati na trave, foi uma trave que machucou aqui. Mas aí como é que fez pra ressignificar essa trave e falar, 2022 estou aí? Cara, foi o que você falou, tipo assim, cara, a provação tá te rondando. Você lembra disso, né? Até me arrepiou agora. Muito, muito. Eu falei, vamos parar de olhar pra trave como um sinal do apocalipse, dizendo, nunca vai dar certo, olha pra trave e fala, caramba, eu já cheguei até aqui, falta muito pouco. Total. A aprovação tá te rondando. Eu tava quase todo dia chorando com você, Carol, eu tô em sétimo da lista de espera da UFRJ, cara. e não foi daquela vez? Não foi. Mas aí, 2022, teve, cara, teve a mentoria da UERJ, a primeira do ano, que foi com o grupo, né? Aham. Que eu me acabei de chorar naquela mentoria, foi a melhor de todas, assim. Que é ali que eu acho que virou a chavinha da confiança. Que você me botou num grupo com gente muito foda, assim, gente que já passou, gente que ainda não passou, mas também muito foda. Vai passar. Vai passar, porque são muito fodas. E eu falei, cara, se eu tô aqui, é porque tem alguma coisa boa em mim, entendeu? Tem alguma coisa aqui. Eu consigo passar, cara, se eu tô aqui junto com eles, assim. Essa rede de apoio também era muito boa, foi o que você falou, né? Tipo, e a galera viaja na maionese, eles falam assim, ah, mas sendo online, como é que eu vou formar vínculo? Gente, a pandemia ensinou isso pra gente, vínculo vai pra muito além do contato pele a pele, embora ele também seja uma delícia, mas com quantas pessoas aí, de repente, do seu cursinho presencial, você forma um vínculo tão verdadeiro, quanto que, quando a gente tá de coração aberto, a gente pode formar com pessoas que às vezes estão a muitos quilômetros de distância, uma tela de distância. Eu fiz vários web amigos. É se abrir pra isso mesmo, é... Foco Friends, eles vão inventando os nomes, é muito engraçado. Mas foi muito bom. Aí nessa mentoria, você falou assim, cara, se eu tô aqui, é porque eu sou essa Brastemp toda mesmo. Porque a vida tem isso, né? Várias vezes, a gente fica fazendo comparações, nada a ver com nada, e sempre encontrando alguém que é melhor do que a gente pra dizer que a gente ainda não é o suficiente. E o conceito de suficiência é sempre muito vago, então, se você não se colocar na vida, não se aprumar na vida, você se perde no personagem do fraquinho, do ainda não é minha hora, e aí nunca vai ser. E muitas vezes, pra hora chegar, primeiro, você finge que é a hora e depois a hora acontece, né? Então, é muito importante essa apropriação. E aí você falou, cara, se eu tô aqui, é porque eu tenho meu valor. Então, e nessa mentoria, eu comecei a falar muito com a Bela, linda, maravilhosa. Aprovadíssima também, passou na UFRJ, na UERJ, e vai tá aqui em um dos episódios dessa temporada também. E o amor da minha vida, a moça mulher. Aí a gente se aproximou muito depois dessa mentoria, e eu senti uma coisa assim, muito da gente, que a gente meio que, tipo, vamos junta pra UERJ, vamos pra prova da UERJ, a gente vai passar. E aí teve a prova da UERJ, aí eu cheguei em casa, eu corrigi, eu assim, não era lá. Mas eu me quebrei toda. Eu me quebrei, assim. Porque dói, as pessoas acham que a gente vai, porque a gente tá grandona, a gente é forte, inquebrável, mas não é não. Dói muito. Aí eu falei com a Bela, falei, Bela, não deu pra mim, não sei o quê. E aí eu acho que ela esperou um pouco pra corrigir, depois ela corrigiu também, viu que não passou, aí ela também veio falar comigo, tipo, cara, eu também tô quebrada, não sei o quê. Aí a gente, tipo, não, mas vamos lá, vamos continuar, a gente vai conseguir, não sei o quê. E aí a gente voltou, assim, pegamos força, a gente não tinha, né? É. E continuamos, e é isso. E aí 2022 foi um ano pra, além de reforçar esse empoderamento, né, essa questão emocional, também foi um ano de aprendizado técnico, porque isso, gente, é uma coisa muito importante, viu? Que eu faço muita questão de dizer, quando vem uma trave, ou duas, ou três, o aluno tende a começar a desenvolver uma arrogância, que é do tipo assim, cara, eu já tava pronto pra passar, eu já sabia o suficiente pra passar, e não passei, logo sou um injustiçado, logo não tenho mais o que aprender. E ele desperdiça muitas oportunidades, né? E você não foi assim, em 2022 você continua a ralar seu bom cu, você continua a aprender, continua a tirar dúvidas de coisas que você ainda precisava aprimorar, na maioria das vezes não eram mais gaps de conteúdo, eram arestas a serem aparadas, mas, cara, foi um ano que o pilar técnico continuou a crescer, porque você teve humildade pra isso. Nossa, eu acho que eu era a pessoa que mais marcava monitoria no curso, tava todo dia falando com o Matheus, Matheus, marca monitoria e tal pra mim, dia inteiro, todo dia falando com o Matheus. Você sentiu isso, que ao longo de 2022, pós-trave, você ainda se tornou melhor, em termos de conteúdo, tô falando conteúdo mesmo. Você sente isso? Esse ano também. Sim. Enquanto eu tava esperando a aprovação, você tava ainda estudando, e tava sentindo que a evolução não para, né? Não para. Se você tá no jogo, você tá se tornando cada vez um jogador melhor. Uhum. É humildade mesmo, né? É isso. Se apropria emocionalmente, mas não deixa isso cegar, a ponto de achar que não tem mais onde continuar a aprender e crescer. Vamos falar sobre o resultado do Enem, o Enem da aprovação. Eu tô com uma cola aqui, peraí. Maria Carolina Spinelli Soares Moneró. É a senhora? Eu mesma. A senhora fez 36 acertos em linguagens, 39 em humanas, 34 em naturezas, 34 em matemática, somando 143 acertos, e tirou um bonito 960 na redação. É o mesmo. Sim, aquela coisa. Interessante uma coisa aqui, né? De cara, esse de longe não foi o Enem do ai, se eu acertar menos de 40 por área, eu não vou passar. Temos aqui um resultado brilhante, e como eu falei, aprovada em várias universidades, em ampla concorrência, chamada regular, e nenhuma área acima de 40. Inclusive o segundo dia do Enem 2022, que veio um pouquinho mais arradido para o nosso cu do que a média, 34 em naturezas, com 748,4, ou seja, maçãs de ouro foram devidamente catadas nessa prova, 34 acertos em matemática, um a menos, inclusive, do que o que você tinha feito no ano anterior, mais um 869,2, com 34 acertos em matemática. Você atribui esse resultado também a aprendizados técnicos, que rolaram ao longo desse 2022. Dá umas dicas para a galera, tipo, conta um pouquinho disso, assim, que aprendizados, que estratégias você levou para esse dia, esses dias, esses dois dias de Enem, que você considera como positivos, e, novamente, não é fazer guruzice, né, faça isso, mas é, tipo, considerem pensar sobre. É, eu aprendi muito aquilo de, tipo, tem que fazer as fáceis, tem que garantir as fáceis, as difíceis, se der, deu, se não der, não deu, mas as fáceis você tem que conseguir. E, primeiro, foi difícil para mim saber, assim, mediar o que era fácil, o que era difícil, e depois eu percebi que eu não precisava ficar pensando, será que essa questão é fácil, será que é difícil? Eu só olhava, eu, tipo, pensava, cara, eu sei fazer? Sei. É rápido? Sim, então vou fazer. Aí, eu, às vezes, olhava, eu sei fazer essa questão? Não sei, eu já pulava, mesmo sendo fácil, para alguém, para mim não era, então eu pulava. Aí, eu olhava, ah, essa questão é fácil, é mais trabalhosa? É. Aí, eu ficava um pouco mexida, às vezes eu fazia, dependendo do que era, se eu já estava, tipo, com todo o raciocínio na cabeça, eu já ia fazendo, se não eu pulava, e era isso, assim, para mim, em humanas, era mais difícil usar essa técnica, porque para mim era tudo difícil, eu era péssima em humanas, péssima em linguagens, então, basicamente, eu li o enunciado, se eu li o enunciado, e eu não entendia, eu já pulava. Isso que você falou é muito legal, né, porque a galera acha que o que vai definir na hora do Enem, mas na hora da prova, que você está com tempo limitado, com as emoções à flor da pele, que o que vai definir, se você pula ou se você faz a questão de imediato, no primeiro escaneamento de prova, ou seja, quem são as maçãs de ouro, prato e bronze, é análise crítica, científica da questão, em termos, assim, do mundo Enem, cara, será que essa questão é fácil para a maioria? Será que essa questão, meu, é contigo, mas você não aprendeu isso na hora da prova, você aprendeu isso ao longo dos anos, foi fazendo simulado pra caramba, foi aplicando as estratégias de simulado e falando, funciona ou não funciona, tô melhorando, putz, aqui ainda não tô, deixa eu dar uma moral a mais, foi isso, é essa humildade que eu falei, de continuar no jogo, de continuar aprendendo. É, eu fiz o que eu, no Enem, eu fiz exatamente o que eu fazia no simulado, foi, tipo, igualzinho, assim. Xará, é como você mencionou em um momento, ter vindo pro foco mudou muita coisa, você formou uma rede de apoio, você encontrou seus mentores, você fez amigos que vão ficar, provavelmente, pra toda a vida e você sabe que ainda temos alguns amigos que seguem por aqui e pessoas que vão estar perdidas aqui nesse YouTube de meu Deus e caíram de paraquedas na sua entrevista e que estão na luta, estão na jornada. Então, você já sabe o que eu vou pedir agora, né? É aquele momento de olhar pra câmera e deixar uma mensagem pra galera que eu sempre gosto que você não simplesmente se inspire em quem vai estar ouvindo, mas que você fale pra você mesma, se você ainda tivesse que ao longo desse 2023 encarar mais um ano de vestibular, que ensinamentos, que valores você considera como relevantes? É, eu acho que eu aprendi muita coisa durante esse ano de vestibular, foi, esse ano é ótimo, esses anos, foi muita maturidade, assim, que eu tive e o que eu aprendi é tipo, cara, se você quer isso mesmo, se você sonha em fazer medicina numa pública, tipo, você vai conseguir, eventualmente, tipo, porque a cada ano que você faz, você evolui de todas as formas, pode não evoluir necessariamente no Enem, tipo, ah, no Enem pro outro, eu alcancei o maior número de acertos, que não foi o meu caso, o meu número de acertos do último ano foi maior do que esse da minha aprovação, então, assim, então, assim, é continuar, porque um dia vai, sabe, um dia vai acontecer, é só, tipo assim, se você quiser, vai acontecer, sabe, é isso que eu aprendi, então, na minha cabeça eu tava, eu vou até eu conseguir, tipo, se eu tivesse que encarar mais um ano de cursinho, ia ser foda, porque eu já tô toda cagada, mas, eu ia encarar, entendeu, porque é o meu sonho, é isso que eu quero, não me vejo fazendo outra coisa, e é isso, assim, é sempre equilibrar a saúde mental, com a saúde física, com os estudos, com o lazer, não ficar nessa parada de, tipo, eu tenho que fazer 100 questões por dia, que isso não existe, tipo, tinha dias que eu não estudava, porque eu tava cansada, porque eu tava passando mal, porque eu tava toda cagada, literalmente, então, assim, é isso, cara, é a vida real, né, é, não é, não é perfeito, não é, tipo, ai, vou acordar todo dia, 7 da manhã, e vou fazer 45 questões de matemática de manhã, e depois da tarde, vou fazer mais 45 questões de natureza, tipo, não dá, não é assim, a gente é humano, não tem como, tipo, não tem um cronograma perfeito, não tem um horário perfeito, é tudo, são altos e baixos, tem dias que você vai estar vindo pra estudar, tem dias que você não vai estar e tá tudo bem, continue na direção certa, continue a nadar, né, é isso, continue na direção certa, faça o difícil, ainda que, no tijolinho por tijolinho, tá tudo bem, se acolha nos momentos que você precisa ser acolhido, e se sacuda no momento que você precisa ser sacudido, porque essa coisa do acolhimento extremo também tá virando uma certa loucura, só mandar mensagem pra Maria Carolina Braga, que ela vai dar uma girafada bem bonita, ô meu Deus, meu WhatsApp já congestionando a esse momento, né, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer minha xará, que tá indo pra medicina UF, tenho certeza que vai ser muito feliz nessa nova etapa da sua vida, teremos mais uma Maria Carolina doutora, viu Brasil, porque sim, eu sou doutora, não médica, porque eu tenho pavor de sangue, ossos quebrados, hospital, meu tempo de jaleco em laboratório, inclusive já passou, de jaleco, eu só quero ver a foto de vocês, teremos mais uma doutora Maria Carolina neste Brasil, estou muito orgulhosa, essa xará que me representa, e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui abaixo, tenho certeza que a Carol vai ter maior carinho de trocar com vocês, há pouquíssimo tempo ela tava vivendo esses mesmos dilemas de vocês, então quem quiser trocar mais ideia com ela, fique à vontade que eu já tô oferecendo, tá? Falou tudo, deixou seu recado, tudo dito? Ah, esqueci. Você tá pronta pra receber seus futuros caloros? É isso, porque de caloura pra veterana... Menina, nem fui recebida ainda, como é que eu já vou receber? A vida é assim, às vezes uma pessoa que tá assistindo isso aqui, tu já tá se formando, a internet é assim. Entendi. Então você tá pronta como uma caloura que logo será veterana para receber os próximos caloros? Eu não recebi os veteranos porque a vida é assim, o presente e o passado e o futuro eles se misturam. Então tá bom. Você tá pronta ou você não tá? Vem para o UF, calouros. Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, semana que vem tem mais, toda segunda-feira às 18 horas, um episódio novo, uma entrevista nova, uma história nova. E um beijo enorme pra vocês. Vamos dar aquele beijo também de Misa, aquele beijo, aquele tchau. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma